Olá, eu sou a Gabi e hoje nós estamos fazendo a Trilha da Divisa. É uma trilha muito bacana que a gente consegue ver lá de cima Alto Caparaó e do outro lado a gente vê a cidade de Alto Jequitibá e Mãe Umirim. Já estou até cansada porque a gente já iniciou a trilha. Estamos aqui com o Sr. Josias, nosso guia. E não se esqueçam, quando vierem para Alto Caparaó, venham se hospedar no Som das Águas. Lá nós temos casas imobiliadas, camping e cachoeira em volta. É muito bom, tá bom? E lembre-se também, hein, gente? Dá o seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? E vamos continuar aí essa caminhada. E no meio da nossa caminhada, olha o que encontramos. Uma linda cachoeira. E o passeio é assim, com cachoeiras, nascentes, vista para a montanha. É muito lindo de seguir. Gente, e mesmo fazendo a trilha a pé, a gente não passa fome, ó. O Sr. Josias me deu aqui goiaba. No meio da estrada tem várias árvores frutíferas. Então a gente vem comendo pelo caminho. E bora continuar nosso passeio. E o nosso destino, ó, é ali onde tem aquela carreira de árvore, ó. Tá vendo? 1.330 metros, o Sr. Josias está dizendo. E agora estamos parando pela segunda vez, né, Sr. Josias? Já é a segunda nascente que nós encontramos para poder reabastecer nossa água. Coisa boa, hein? Tá fresquinha? Gente, já fizemos uma hora de caminhada. Tive que dar uma paradinha para contemplar essa beleza aqui das montanhas. Olha a cachoeira. Que lindo. A subida agora aqui apertou um pouquinho, mas... É, para o Sr. Josias que já é guia, né, é pouco. Mas dá para subir. E vamos continuar até chegar lá. E continuando nossa trilha. Olha que lindo. Lavoura de café, mata fachada. A última lavoura da divisa, Sr. Josias. Aí. E continuamos nossa trilha aí. Café e milho. Trilha da divisa. E essa divisa é de Alto Caparaó com Alto Jequitibá. E ó, Sr. Josias me ensinou. Quando o milho tá dando esse cabelinho aqui, eles falam que tá embunecando. Que gracinha. Parece uma bonequinha mesmo. Que bom que vão. E daqui nós temos a visão do pico do calçado. Ali ó, onde tem aquela nuvem ali passando. E agora, vamos dar outra parada para abastecer nossas garrafinhas de água. Estamos chegando ao nosso destino. E olha que lindo. Essa árvore, o nome dela é Jatobá. Muito linda. E vamos que vamos que a trilha continua. E a nossa subida até aqui deu duas horas de caminhada. Dá para vir de carro também, que aí vai demorar uns minutinhos. E daqui da porteira até a torre, nós temos que fazer a trilha a pé mesmo. Então, o carro daria para vir até aqui. E agora, continuamos. Se tivéssemos de carro, né? A pé. Lá em cima, quando a gente chegar, eu falo com vocês o tempinho que levou a pé. Ó, Manho Mirim, Sr. Josias. Que legal, né? Então, daqui a gente consegue ver Manho Mirim, Alto Chequitibá e Alto Caparaó. Chegamos ao ponto final da nossa trilha. Olha que lindo, gente. E ali, não sei se dá para ver, lá embaixo é Alto Chequitibá e lá embaixo é Manho Mirim. A trilha é muito boa de se fazer. Deu dez minutos de subida se a gente fosse até de carro ali, né, Sr. Josias? Até ali embaixo e subir até aqui na torre. E do lado de cá, Alto Caparaó. Vale a pena. É claro que tem que vir com guia para não se perder. Bom, cheguei agora na hospedagem. O passeio durou quatro horas. Quatro horas de caminhada, mas foi muito bom. O percurso é lindo de se ver, as paisagens. Tem bastante nascente pelo caminho, então dá para recarregar as garrafinhas de água. E quando eu cheguei lá em cima, gente, é muito lindo mesmo, tá? Vale a pena fazer esse passeio. Eu fiz o passeio com guia aqui em Alto Caparaó, Sr. Josias. E como eu já disse, eu recomendo, quando vier para Alto Caparaó, fazer esses passeios de trilha para quem gosta de fazer uma boa caminhada. Nós também temos outras trilhas que dá para fazer com ele. Tanto caminhando ou de carro. Então dá para fazer aí vários percursos. Também temos as trilhas e os passeios para as cachoeiras. Então não se esqueçam, tá? Venham para Alto Caparaó, se hospedem aqui no Som das Águas e curtam bastante.